Ae galerinha, beleza? Galerinha que gosta de uns vídeos aí ó, painel que eu mostrei aí no canal, agora já tamo na parte de laqueação Tem um inscrito aí que me pediu pra filmar o processo de laqueação, ó, aqui tá dando o prime, a primeira mão Tem um barulho aí que é o exhaustor, tá puxando a tinta aqui ó, aqui é uma cabine de pintura, pra quem não conhece É uma parte isolada, tem umas lâmpadas pra clarear, tem uns exhaustor aqui ó, que puxa a tinta ó, sai por essa tubulação aí, vai embora lá pra fora Aqui é o setor onde o cara faz as químicas aí, tem um outro setor aqui que é misturador de tinta As peças tudo aqui ó, já tá sendo colocada nos cavaletes pra secar Aqui é o outro lado da cabina, tem essas estantes aqui ó, é aonde põe as peças pra secar Pra quem tem curiosidade ó, pra saber ó, tá vendo? Ó, tem umas peças brancas aqui ó, é O rapaz tá pulindo lá fora, alto brilho Ó, vou mostrar pra vocês ó, tem um balcão aqui Ó Pode passar Fernandinho Esse que tá correndo aqui é o Fernandinho ó, nossa, nossa amiga pintor, dá um joinha aí Fernandinho É o cara responsável aí da pintura Ó Ó Aqueles painel Que foi feito lá ó Tá cheio de coisa acabando aqui ó, rapaz Dando a preparada ali ó Ó Opa Ó pessoal Lá calta o brilho ó Ó como é que fica isso Não dá pra vocês verem muito o brilho Ó o cara tá pulindo aqui ó Lixinha d'água, ó Ó o processo Lixinha d'água Ó Ó Ó Ó Essa peça minha também ó Tá aí Empapelado já pra acabar ó Ó Ó Essas portas de ferro aqui ó Com a tela É uma tela perfurada ó Tá vendo? Isso aqui ó Vai laquear também ó É lá da empresa que eu trabalho também Ó esse trabalho aqui ó Foi meu amigo Gilmar que fez ó Ó que bacana Esse ripado aqui ó Em freijó ó Isso aqui tudo é um teto É um forro Tem um painel Umas portas São várias peças ó Ó que legal ó Tá vendo? Isso tudo vai entrar pra acabamento agora Verniz PU Só usa PU lá Bele? Ó isso aqui que legal ó Alto brilho ó Branco alto brilho ó